Leve como a tarde o vento e a fresca, e antes da chuva o vôo das andorinhas, como as nuvens depois de lavado o mormaço, como o pólen do dente de leão, como a neve nas pálpebras dos mortos, como a antiquíssima canção de roda, como na boca vermelha de um cravo pousa a diurna mariposa. Leve como a dieta que os doentes comem quando estão para morrer, assim leve ao esquecimento, como a tarde a fresca e o vento. Pesada como o ferro na montanha, como o silêncio antes da decisão, como a queda de uma árvore na bruma, como nos lábios nossos a fuligem dos que foram queimados. Pesada como a última despedida, os que expusemos ao gás estavam cheios de vida, amavam o crepúsculo e o amor, e o canto do melro, e eram tão crianças. Pesada como as nuvens antes do aguaceiro, é a lembrança. Mas aqueles que se lembram, aí estão, são muitos, serão mais. Não fugirá ao matador, névoa alguma o encobrirá. Onde a homem atacou, aí perecerá. Serrara de férreos sóis, voa a cinza sobre o mundo. De todos, velhos e crianças, é a cinza jogada atento. Pesada como as lembranças, leve como o esquecimento.